O argumento da Federação das Associações de Arrozeiros é de que é necessário reduzir ainda mais o excedente que pressiona as cotações do cereal. Por isso, a ideia seria cortar de 12% para 7% e de 7% para 4% do imposto por pelo menos 90 dias, o que traria um incentivo às indústrias de fora do Estado para comprar volumes maiores. As empresas gaúchas não têm condições de absorver esse excedente, que está ficando estocado ou indo para exportação. E o Estado não recebe nenhuma arrecadação com isso. Os termos para redução da alíquota já foram apresentados à Secretaria da Fazenda, mas esbarram em dois obstáculos legais. O primeiro é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda a concessão de benefícios tributários a partir do segundo quadrimestre do último ano do mandato, ou seja, desde o último dia primeiro. O outro é que a revisão de incentivos dados faz parte das tratativas da renegociação da dívida com a União. O arroz entra com uma nova safra em cima de um estoque de 1 milhão e 200 mil toneladas que sobraram do ano passado. 1 milhão e 200 mil toneladas essas da produção brasileira, mas muito do que veio do Mercosul. Nós temos um preço abaixo do custo de produção, mas não é só o preço ocupado. O custo de produção é muito alto também. Nós produzimos a custos muito mais altos que os nossos concorrentes. E isto é porque nós compramos os nossos insumos a preços muito mais altos que os nossos concorrentes. E isto é uma reflexão que não só o setor arrozeiro tem que fazer, mas o produtor de soja tem que fazer, o produtor de milho tem que fazer. Por que o produto que eu compro aqui, por que a peça de reposição que eu compro aqui, por que o químico que eu compro aqui custa bem mais caro? Mas não é um pouquinho mais caro, é bem mais caro do que os meus vizinhos concorrentes. E segunda questão, por que eu não posso comprar lá? Se o produto deles pode entrar aqui, por que eu não posso comprar meus insumos lá? Então o arroz passa sim por muita dificuldade, porque vem com uma nova safra em cima de um estoque de passagem muito elevado. Para que servem os leilões? Para escoar esse estoque de passagem, tirar daqui do Brasil um milhão, um milhão e duzentos mil toneladas de arroz, para justamente a nova safra entrar com, digamos, com o silo limpo. Os preços eles vinham despencando, vinham caindo em meio, 2% por dia. E quando o leilão foi anunciado, o preço já parou de cair. Então quer dizer, e depois, no dia do leilão e no dia seguinte, o leilão, o preço subiu. Então quer dizer, nós, os leilões, já estão ajudando, mas os leilões não resolvem o problema. O leilão ajuda a amenizar este problema, esta crise deste momento. Mas enquanto nós não mexermos nessa questão de custo de produção, e sobretudo dar aos produtores uma forma de aliviar o comprometimento anual que eles têm com o pagamento de dívidas, seguidamente vamos passar pelos mesmos problemas. O arroz não é à toa que todo ano tem uma crise. O arroz não é à toa que todo ano tem uma crise. Obrigado.